Agora são 12 horas e 45 minutos, mesmo antes de assumir a presidência, Jair Bolsonaro pode estar prestes a enfrentar a primeira pauta bomba do Congresso. É que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, decidiu colocar em pauta para a votação em plenário o reajuste salarial do judiciário. A medida pode trazer um impacto de 4 bilhões de reais nas contas da União no ano que vem. Na manhã de hoje, o presidente eleito se reuniu com o alto comando da Aeronáutica e também com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. À tarde, será a vez de Bolsonaro se reunir pela primeira vez com o presidente Michel Temer. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou cedo à sede do comando da Aeronáutica na Esplanada dos Ministérios. No local, ele tomou café com o comandante da corporação, o brigadeiro Nivaldo Rossato, e outros oficiais generais. Na saída, Bolsonaro disse que a conversa com os militares se limitou a assuntos de interesse das Forças Armadas. Mas foi obrigado a comentar a decisão do presidente do Senado, Eunício Oliveira, de colocar na pauta de votações o reajuste do judiciário. Obviamente que não é o momento, nós estamos encarando, terminando o ano com déficit, vamos começar com outro déficit. Quando se fala em reforma da Previdência, sempre existe sacrifício, por mais que alguns digam o contrário. Mas todos têm que colaborar para que o Brasil saia dessa crise. E o Poder Judiciário, não me entender, num gesto de grandeza, com toda certeza, não fará tanta pressão assim, por esse aumento de despesas agora, não me entenderam. Em seguida, Jair Bolsonaro foi justamente ao Supremo Tribunal Federal. Ele se reuniu com o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, mas o tema do reajuste não esteve em pauta. Depois do encontro, Toffoli disse que os três poderes da União devem se unir para enfrentar os problemas previdenciários, fiscais e os relacionados à segurança pública. Embora o país e a nação, com certeza, tenham outros desafios, Vossa Excelência tenha também as suas outras propostas e outros projetos. Mas, da parte do Supremo Tribunal Federal, nós temos a convicção de que a nação precisa superar esses três graves problemas. A Previdência, a questão tributária e fiscal e a questão da segurança. Os poderes são armônicos e independentes, mas o momento que o Brasil atravessa, cada vez mais, nós devemos trabalhar em conjunto. Nenhuma pessoa sozinha vai salvar a nossa pátria, mas uma equipe, a união de autoridades, juntamente com o seu povo, tem como oferecer alternativas, de modo que o Brasil possa ocupar o lugar de destaque que merece no cenário mundial. Durante a tarde, Bolsonaro vai se reunir pela primeira vez com o presidente Michel Temer. O encontro será no Palácio do Planalto e o foco da conversa deve ser a possibilidade de aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. Cláudio, a gente sabe que vida fácil o presidente eleito não vai ter, né? Realmente não vai ter. Agora, a grande pergunta é, será que ele vai conseguir compor ali a maioria no Congresso Nacional? Acho que sim, as notícias são muito positivas nesse sentido, né? Estou me referindo ao novo Congresso, com o Congresso renovado, né? As expectativas neste momento é de que a bancada de apoio ao governo Bolsonaro pode chegar a 320 nomes só na Câmara dos Deputados. Ele talvez tenha uma dificuldade maior no Senado Federal, ou ele terá a maioria, mas talvez a maioria não seja tão ampla quanto na Câmara. Com 320 deputados apoiando, o governo, por exemplo, pode aprovar, sem grandes dificuldades, emendas constitucionais. Algumas das reformas que o presidente Bolsonaro prometeu aos seus eleitores e, em razão disso, foi eleito, passa por emendas constitucionais, né? Por propostas de emendas constitucionais. Então, eu acho que está bem encaminhado essa questão. O problema é o Congresso que ainda está aí. Esse Congresso tem mais dois, três meses de mandato e o que se espera é que os senhores senadores e deputados ponham a mão na consciência e votem matérias que, de fato, ajudem o Brasil a sair desse buraco em que foi metido pelos governos de Lula e Dilma. Um buraco que fez o país, durante três anos seguidos, experimentar um crescimento negativo que chegou a 3,5%. Quando começava a se recuperar e havia uma expectativa de um crescimento positivo de 3,5% este ano, um crescimento espetacular, aí veio a greve dos caminhoneiros, jogou tudo por terra e o crescimento será modesto, mas pelo menos será positivo à volta ali de 1%. É isso. E olha, a justiça daqui do DF condenou a 23 anos de prisão Lucas Albo, que matou o DJ Iago Linhares na saída de uma festa em junho de 2017. O rapaz já cumpria prisão preventiva desde a época do crime. O Tribunal de Justiça condenou a 22 anos de prisão o estudante de direito Lucas Albo de Oliveira, por homicídio triplamente qualificado, além de agressão, ameaça e injúria à ex-namorada. Ele já está preso preventivamente e deve continuar no presídio da Papuda. A defesa antecipou que vai recorrer da sentença. Lucas foi condenado pela morte do DJ Iago Linhares. O crime foi em 2 de julho de 2017, durante uma festa no Conique. Iago foi morto depois que defendeu uma amiga que tinha sido agredida pelo ex-namorado. As câmeras de segurança registraram o momento dos três tiros. O DJ chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas morreu no local. Durante o depoimento, Lucas disse que não tinha a intenção de matar o DJ, apenas dar um susto nele. Pois é. E olha, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça daqui do DF definiu como inconstitucional a lei que alterou o nome da ponte Costa e Silva para Onestino Guimarães. Isso lá em 2015. Segundo a decisão que ainda cabe em recurso, a mudança feita por um projeto de lei aprovado na Câmara Legislativa não obedeceu a todos os requisitos legais. Para os magistrados, não houve prévia participação popular por meio de audiências públicas para que a alteração ocorresse. Onestino Guimarães foi um líder estudantil que foi preso por quatro vezes por ser contrário ao regime militar. Na quarta prisão, no ano de 1973, ele nunca mais retornou. O atestado de óbito foi entregue à família só em 1996, sem esclarecer a causa da morte. Já Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o regime militar, entre 1967 e 1969. Depois de se reunir na tarde de ontem, a reitoria da UNB decidiu proibir a realização de festas com bebidas alcoólicas em toda a universidade. A decisão caça as autorizações já emitidas para a realização de festas e suspende a possibilidade de futuras concessões. Representantes de institutos e faculdades, assim como centros acadêmicos e diretório central dos estudantes, já foram avisados da medida. A proibição ocorre quatro dias depois do assassinato de Renan Rafael da Silva, de 19 anos. O jovem participava de uma festa na Faculdade de Direito do Campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, quando levou seis tiros e morreu no local. Quatro pessoas foram presas suspeitas de terem participado do crime. Assim como Renan, os quatro envolvidos também não eram alunos da universidade. A realização de festas e confraternizações dentro dos campos da UNB são regulamentadas por uma resolução emitida em 2012 pelo Conselho Universitário. O Consune terá de se manifestar para que a proibição das festas seja revista ou mantida. E olha só essa. Em menos de um mês, bandidos invadiram três vezes a sede de um projeto social lá em Sobradinho. Os criminosos já levaram computadores, televisão, micro-ondas e caixas de som. A onda de assaltos assusta e acaba prejudicando o projeto, que atende crianças com aulas de reforço escolar e artes marciais. As imagens da câmera de segurança mostram a ação dos criminosos. Eles esperam anoitecer e entram pelo telhado para roubar tudo o que conseguirem. É um sentimento, assim, muito ruim. É uma perda, assim, quase irreparável. Porque a gente se sente, assim, impotente de ver a pessoa, no momento que a gente está num local de descanso em casa, a pessoa usar para vir subtrair as coisas que a gente consegue com muita dificuldade. O alvo dos ladrões foi o projeto Guarda Mirim, que funciona em Sobradinho 2. Foram três roubos em menos de um mês. A ação dos bandidos acabou comprometendo o serviço aqui no projeto. Sem televisão, projetor, micro-ondas, diversas atividades tiveram de ser canceladas. O prejuízo foi de mais de seis mil reais. O projeto ajuda cerca de cem crianças carentes da cidade. Elas têm aulas de reforço escolar, artes marciais e diversas outras atividades, que ajudam a tirá-las das ruas. É muito importante, porque aqui a gente vê muitas mudanças. A pessoa entra de um jeito, sai de outro. A Guarda Mirim tem sido muito boa para mim. Eu estava passando por vários problemas em casa, melhorei muito. O sargento, a equipe me ajudou muito. E eu amo muito. Se eu pudesse, eu ficaria o resto da minha vida aqui. Eu tenho muito carinho pela Guarda Mirim. Eu era muito adentrado na escola. Quase tudo que o projeto tem veio de doações. Agora eles precisam de ainda mais ajuda para continuar atendendo todas essas crianças. Agora a gente precisa de repor isso que foi roubado, de alguma forma. Então tem que ser através de doação de novo, porque o projeto não tem verba própria para isso. O que a gente precisa é que as pessoas se sensibilizem e possam ajudar o projeto de alguma forma, com algum tipo de doação. Pois é, que belo projeto, né? E a Polícia Militar informou que são feitas rondas 24 horas por dia, todos os dias da semana. E que os PMs que atuam na área vão dar uma atenção maior neste local. Já a Polícia Civil disse que a Delegacia de Sobradinho 2 está investigando o caso. Para ajudar o projeto tão bacana que você viu aí com doações, basta ligar para o telefone 9-9303-8524. Agora o Bande Cidade faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu espero você.